Música Hoje essa fábrica de móveis atende as maiores cooperativas de crédito e magazines do país. Mas a história não começou bem assim. A indústria era bem menor. Atendia inicialmente o município de Lucas do Rio Verde. Foi quando a Luísio decidiu tomar as rédeas da empresa da família e convidou a Ângela para investir junto com ele. Bom, comigo ela começou desde a minha infância. A minha família trabalha com móveis desde sempre. Meu pai nasceu dentro de madeireira, de indústria de móveis, de empresa de móveis. E ele veio para o Mato Grosso justamente para trabalhar com esse ramo. Há bastante móveis nesse caso onde nós estamos hoje. Ela começou em 2003, onde o meu pai resolveu parar de produzir móveis residencial, móveis comercial. E eu e a Ângela conversamos com ele. Ele nos deu um apoio de matéria-prima e de máquinas. E aí a gente resolveu abrir essa empresa nesse local e começar a trabalhar. Nós começamos aqui com três funcionários, mais eu e a Ângela. Nós tínhamos apenas um carro, um saveiro para entrega. Foi muito difícil no começo porque a gente tinha pouca experiência. Eu trabalhava com meu pai já, mas tinha pouca experiência em administrar a empresa. Nós tínhamos na época 21 anos de idade, tanto eu quanto a Ângela. Então, foi bem difícil no começo. Mas a vontade de crescer, de desenvolver, superou as dificuldades. Nós enfrentamos dificuldades financeiras, dificuldade operacional, dificuldade com produção, com conquista de clientes. Apesar de que a gente trouxe o nome da Baçana Imóveis, mas isso a gente tinha que demonstrar ainda mais que a credibilidade continuava a mesma. E a gente foi desenvolvendo, foi crescendo e hoje a gente está com uma grata satisfação de ter uma empresa sólida no mercado, reconhecida, não só na região de Lucas do Rio Verde, mas no estado de Mato Grosso, no centro-oeste e até há pouco tempo também agora no Brasil. Nós estamos atendendo em torno de 14 estados aí já. Quando nós começamos, nessa época, era bem pequenininha. Éramos só nós dois e mais três funcionários. E na época nós saíamos de porta em porta oferecer, nós corríamos muito atrás. Não que hoje não existe isso, né? Mas hoje temos outras pessoas com o crescimento da empresa, com a quantidade de funcionários que hoje nós temos. Tem cada setor que faz isso conosco. A aposta da empresa foi oferecer um serviço diferenciado. Todo o projeto dos móveis é feito em 3D e apresentado ao cliente antes da confecção. Dessa forma, é possível visualizar como será o resultado. Outra preocupação, além da qualidade, é com o prazo de entrega. Nós temos uma equipe onde atende com os projetos, fazendo, desenvolvendo os projetos. Após isso, é colocado em pauta as entregas, as previsões que tem e é organizado dentro da produção para conseguirmos manter o prazo e entregar também conforme solicitado. Inicialmente, esse barracão possuía 800 metros quadrados. Hoje, a empresa possui uma estrutura de aproximadamente 3 mil metros quadrados. e deve expandir ainda mais para conseguir atender a toda a cartela de clientes. Para um futuro próximo, a gente vai ter que ter outros investimentos. Nós precisamos urgentemente de uma nova área de produção, um novo setor fabril, porque, como você mesmo falou, nós começamos com 800 metros quadrados lá em 2003. Hoje a gente tem, na parte de produção, 1.800 metros quadrados. Na parte de estoque de produto acabado ou de matéria-prima, mais 800 metros quadrados. E isso não está sendo suficiente. A nossa expectativa é construir um novo setor fabril de mais ou menos 4.500 a 5.000 metros para suprir a demanda que nós temos. Junto com isso, vem investimento em máquina também, porque eu vou ter que colocar mais máquina. Vem investimento em pessoal, vou ter que aumentar o quadro de funcionários. Nosso projeto é, nos próximos dois anos, no mínimo, 15 a 20 funcionários agregar. Então, praticamente, vai ter 50% de aporte só de funcionários dentro da nossa fábrica. A Ângela e o Aloysio dizem se orgulhar de tudo que construíram. Mas o segredo para continuar crescendo é não se acomodar. O fator principal foi a vontade de crescer. A questão de empreender, de não se acomodar, de buscar investimentos, de buscar parcerias, de viajar à busca de conhecimento através das feiras voltadas para a nossa área. investir em tecnologia, seja ela em software, seja ela em máquina ou equipamentos. Isso tudo é um diferencial que traz. Nós, hoje, investimos praticamente 100% do nosso retorno financeiro de lucratividade dentro da empresa. É um acordo entre eu e a Ângela que a gente retira o que a gente precisa para ter uma boa vida. Mas a gente não retira investimentos para a área pessoal se for mais necessário na área industrial. Então, isso tem feito também que a empresa se desenvolva de uma forma mais sólida, de uma forma onde consegue pagar seus compromissos, consegue honrar com seus compromissos. E uma das principais premissas nossas é manter os pilares, que é a sustentabilidade de qualquer empresa intactos, que é os nossos colaboradores, os nossos fornecedores e o nosso cliente, que é o que fomenta tudo isso. Então, o grande diferencial que trouxe a Baçã de Imóveis de 5 funcionários para 45, a gente espera que chegue logo a 100, a 120 ou até mais, se for o caso, é essa situação. Manter os pilares bem solidificados, cada um na sua proporção, atendendo da melhor maneira possível, para que a gente possa ter uma equipe bem comprometida com toda a sociedade onde ela está envolvida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto